Meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar gestão por processo, um assunto bastante recorrente, ainda mais que a administração pública brasileira já faz um tempo, que tenta melhorar os seus processos. Professor, para que melhorar os seus processos? Para proporcionar uma melhor prestação de serviço. Então vem comigo, vamos lá. E aí, professor, cara, eu quero ficar top nisso, professor. Eu quero ficar top nisso, bacana, né? Então, eu tenho essa aula aqui para vocês, gestão de processos, né? Se você perceber que o edital, ele é um edital que coloca gestão por processo tranquilo, não vai ser reforçado, mas esse assunto aqui, para você ficar craque mesmo, cara, você tem que ter, cara, uma visão de todos esses assuntos aqui, né? Na verdade, o mapeamento aqui, ó, tá? Essa aqui é uma aula só, vou dar um esquisinho aqui, né? Vou dar um esquisinho aqui, que vamos consertar as coisas, né? Ó, mapeamento de processos, né? É isso. Aí, ó, mapeamento de processos, né? Técnicas de modelagem, vou escrever corretamente aqui, né? Ok, modelagem. Pronto, aí, ó. Então, é o seguinte, né? Completando aqui para vocês aqui, cara, para ficar craque, cara, você tem que assistir essa aula. Beleza? Aula básica, para você entender, tá? Depois, tá? Você deve assistir essa aula aqui, aula 2, né? Por quê? Principalmente, se no seu concurso você percebe que ele está cobrando bastante coisa de processo, né? Então, nós temos algumas metodologias, algumas modelagens, modelagem de negócios, né? É mapeamento de processos, modelagem de negócios, onde a gente explica algumas ferramentas específicas, né? Essa é a aula 2. Aí, nós temos uma aula 3, tá? Que é indicadores de desempenho. E a aula 4, né? Que chama-se reengenharia. Então, isso aqui é para ter 100%. Com esse conhecimento aqui, eu garanto para vocês que vocês estarão preparados aí para qualquer prova de concurso em qualquer banca, tá? Concurso é isso, tem que estudar aí com mais, né? Sempre estudar mais, tá? Professor, a reengenharia. A reengenharia é o radical, né? Ele começa do zero, a reengenharia, né? Começa do zero. E a gestão dos processos é aquela visão lá, a gestão dos processos lá do ciclo PDCA, da melhoria contínua, né? Então, o oposto da melhoria contínua, o oposto da gestão por processos é a reengenharia. Feita essa introdução, vamos seguir aqui na nossa aula, né? Então, processo, né? Então, o que é um processo? Processo é uma sequência, tá? Uma sequência, ó. São tarefas ordenadas, interligadas e sucessivamente com o início e final, definidos, através das quais se objetiva um resultado. Então, todo o processo você vai ter que ser uma entrega, né? E essa entrega aqui pode ser um produto, aí, ó. Ou pode ser um serviço. E que, a partir de insumos, informações se elaboram a determinados produtos e serviços, né? Gestão por processos na administração. Nós temos a teoria geral dos processos, né? Com, vamos ler, Butterfly, né? Butterfly aí, que ele fez essa teoria dos sistemas, né? De processos aí, bacana, né? Muito interessante aí esse grande referencial teórico, né? Beleza, é que nós temos uma pequena representação, né? Isso aqui é um processo, né? Aí tem organograma, representação gráfica, pô. Iniciou, né? A atividade, ó, inicio, né? Uma tarefa, uma decisão, tudo que for os ângulos da decisão, está conforme? Não, vai para o 4, corrija e cai para cá, né? E aí, 3, né? Então, gestão de processo. Muito utilizado, principalmente, nos processos de TI. Bacana, né? Então, vamos embora. Aula introdutória aqui de gestão de processos, né? Então, o processo pode ser definido como um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem, um serviço que tenha valor para o grupo específico de clientes. De novo, tá? Um grupo de atividades, ele pode ser tarefas, ações, né? Realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tenha valor para um grupo específico, né? Elementos de um processo, né? Então, é o seguinte, visão processual. Isso aqui é universal, tá? Universal, um processo. Então, todo o processo, nós vamos ter primeiro os insumos, né? Os insumos, né? Professor, o que pode ser insumos, né? Pode ser mão de obra, tá? Mão de obra. Pode ter ferramentas. Pode ter o quê? Matéria-prima. Pode ter o quê? Informações. E esses insumos, eles são fornecidos por quem? Pelos fornecedores, tá? Então, se você não tiver aqui uma boa rede de fornecedores para receber insumos de qualidade, seu processo vai ser mequetrefe, né? E aí, professor, depois você passa pelo processamento, né? Processamento. Que vai passar pelo processamento. Esse processamento, ele vai ser processado pelas pessoas da organização, né? Processo 1, processo 2, processo 3. E toda a gestão por projeto, processos, eu disse para vocês que ele produz o quê? Ó, ó, um produto, né? Esse produto pode ser um bem ou um serviço, né? Pode ser um bem, tá? Pode ser um serviço. Ah, professor, eu tenho um processo. O processo não está gerando nenhum produto. Então, é um processo inútil. A gestão por processo tem esse foco de estar eliminando também processos inúteis, que não agregam valor, que só consomem tempo, energia, dinheiro das pessoas, da organização, né? E esses produtos, eles são fornecidos para um cliente. Então, aqui, aqui, a gente já tem um juízo de valor importante, né? Todos, né? Todos os elementos gestão para o cliente. Então, o processo sempre visa dar uma entrega para quem? Para o cliente. Então, o foco é no cliente, né? Aqui é o oposto da burocracia. Por quê? Porque a burocracia, ela tenta focar nos meios. Ela não se preocupa com os clientes, né? Então, ela é uma gestão por resultados. As partes produtórias, ela é diferente da burocracia. Ele foca o cliente. Então, o que acontece? Todos compram o insumo aqui, ó. Esse insumo, você tem que já pensar lá no cliente. Aqui, ele vai agregar valor. E isso aqui, a gestão de processos faz o quê? A partir do momento que ela é implementada, ela vai criar o quê? Valor. Valor para as pessoas e valor para as organizações, né? Vamos lá. As siglas aí. Nós temos aqui as siglas, né? Então, nós temos aí fornecedores, insumos, né? Área de processamento, agregação de valor, produtos, clientes, usuário e cidadão, né? Quem que são os clientes? Pode ser um cliente, pode ser um usuário, pode ser um cidadão, pode ser um cliente interno, por que não, né? Professor, e aí, professor? Isso aqui é as fases do processo, né? Essa fase 2 aqui, ó. Está vendo aqui o processo 2 aqui? Não só essa, mas qualquer uma outra, né? Ela só pode continuar permanecendo se ela vai agregar valor a quem? Ao produto, né? Se não agrega valor nenhum, ela tem que ser o quê? Eliminada. Então, a visão do processo. Então, com as metodologias de mapeamento, com modelagem de negócio, né? Isso eu sei porque eu presenciei, eu fiz isso, né? Na minha vida de gestor governamental por muito tempo. Então, me considero aí bastante confortável para poder explicar isso para vocês, né? O que acontece? Nós pegávamos os processos lá das unidades, das gerências, né? Cara, e que a gente identificava de processo inútil, processo retrabalho, processo mal feito, que não agregava valor, pelo contrário, era destrutivo para o órgão. É muita coisa, cara, entendeu? Então, a gestão do processo. Se é justo o processo, você vai disparar, né? Então, é o seguinte, né? Então, no processo aqui, nós temos aqui, ó, tá? Três fases, né? Nós temos os inputs. O que é isso? A entrada, aquela parte dos fornecedores, insumos, né? São entradas de matéria-prima, informações, insumos. Fluxo de trabalho, que é o processamento da tarefa. Atividades sequenciais de agregação de valor. E outputs, que é a saída de serviços, produtos, né? Diferentemente do processo do projeto, o projeto é aquela atividade que tem início, meio e fim, pré-determinados. O processo, ele é contínuo no tempo. Contínuo no tempo, é para as atividades aí da empresa, né? Professor, o que é cliente, né? Vamos lá, vamos detalhar esses caras aqui, ó. Cliente, né? Cliente é aquele que vai receber o quê? O produto. É o beneficiário final. O processo só existe por devido ao cliente. São pessoas ou grupos ou organizações para os quais os bens e serviços ou as saídas são destinados. É importante identificar os clientes como pessoas e que não apenas como organizações. O cliente é a razão de ser do processo. De novo, o cliente é a razão de ser do processo, né? O processo é concebido e executado para satisfazer as necessidades e as expectativas do cliente, né? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma marcação aqui em amarelo, tá? Vou fazer uma marcação aqui em amarelo, aproveitar e colocar um ponto final aqui que está faltando. Vou salvar para não perder essa informação, né? Então, olha aí, olha que frase importantíssima. Olha que juízo de valor importantíssimo, né? O cliente é a razão de ser do processo, isso com todas as modelagens, né? O processo é concebido e executado para satisfazer as necessidades e expectativas do cliente. Então, a modelagem... Então, você quer o quê? Você quer dar uma entrega que satisfaça, pelo menos satisfaça, mas melhor você encantar o cliente e superar as suas expectativas, né? Beleza? Precisa produtos e saídas lá fora, né? Esses produtos e saídas para os clientes, ou bens ou serviços produzidos pelo processo, visando a satisfazer um cliente, o cliente pode utilizar o produto ou transformá-lo em outro produto, né? Ele vai receber, né? Procedimento. Vamos embora aqui, o que é o procedimento, né? Procedimento é as atividades, as tarefas e os procedimentos executados dentro do processo, adicionam valor às entradas, transformando-as em algo que possui mais valor para os clientes. As transformações podem ser físicas, de local, de propriedade, de informações. Entradas e insumos são os bens ou serviços provenientes dos fornecedores necessários para produzir os bens e serviços para os clientes, né? Uma boa gestão para o processo, uma boa modelagem, né? Você tem que estar sempre bem redondinho a capacidade de insumos, porque se você não tem insumos, você não consegue prosperar. Operadores ou pessoas. As pessoas que trabalham para a execução de um processo também são chamadas de colaboradores ou participantes. E fornecedores são as pessoas e organizações que fornecem as entradas do processo, né? Beleza, né? Vamos embora, né? Então, é o seguinte, a gestão por processo, né? Outros conceitos relacionados aos processos, né? Aqueles que eu coloquei naquele gráfico, são os principais. Agora, outros elementos fundamentais também. Requisitos, tá? Característica dos produtos que os clientes desejam e esperam receber. Tá? Então, tem característica. Então, o que acontece na gestão de processo? Você tem que ir lá no cliente e mapear. Vem cá, você quer receber um produto ou serviço? Em quais dimensões? Em quais requisitos? Você, na modelagem, você faz isso? Você levanta. E aí, professor, aí depois, né? Você vai estruturar o processo para atender o quê? Esses requisitos, né? Existem também requisitos para as entradas no processo. A conformidade, os requisitos constituem a qualidade. Retroalimentação, feedback. O que é isso? Pô, você tem toda uma cadeia produtiva para entregar um produto e um bem para o cliente. E aí, você tem que ir lá no cliente, medir o quê? A satisfação ou a insatisfação dos clientes sobre os produtos que servem para melhorar o processo do produto. Então, o feedback é isso. Você vai lá e quem recebeu, o que você achou? Atendeu às suas necessidades? Atendeu às suas expectativas? Sim? Não? Não. Por quê? Aí é o quê? Entra no conceito do professor Deyme. Melhoria contínua. Então, toda a gestão do processo tem... Se você não tiver o feedback, cara, você nunca vai melhorar os seus processos. Fronteiras. As fronteiras delimitam as tarefas, as atividades e os procedimentos que integram o processo. As fronteiras, o montante separa o processo dos fornecedores, as fronteiras ajustam-se e separam os processos dos seus clientes. Então, cada um no seu quadrado. Isso que quer dizer, não é? Então, gestão por processos, resumindo, é uma solução para o gerenciamento eficaz dos processos organizacionais, pois automatiza todas as etapas requeridas na implantação dos processos, desde que o mapeamento e a documentação, comunicação, medição e análise, até a aplicação da melhoria contínua sobre os processos em operação da organização. Então, isso aqui é muito importante. Professor, está lá hoje, as pessoas fazem sem processo definido, sem padrão. Beleza. Vem a gestão dos processos, ele melhora isso. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é a informatização, que você vai ter mais controle. A informatização é um suporte fantástico. Quais são os benefícios da gestão de processo? Permite a fluxogramação. O que é isso? Definir os fluxos? Olá, amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, um investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara. Vai lá, tira o escorpião do... Ah, não tenho. Mentira, não acredito nisso. R$ 119,90. Esse curso fabuloso aqui da Lá Concurso, o melhor custo-benefício do mercado. Ali você vai encontrar, está certo? Todo o conhecimento necessário, suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo e Regime de Metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.